E aí rapaziada, suave na quebrada, olha o matagal, vou fazer o licenciamento do carro aí, já aproveitei e falei assim, vamos passar um pokémon né mano, não estamos fazendo nada, estamos de boa. Então galera, aqui é o Jardim Botânico de Jundiaí, veja que é bem bonito, temos aí árvores, plantas, macacos, vidros, espelhos, carros, funciona das 8h às 18h, se você estiver aqui dentro mano, deu 18h já era, você não sai mais, você vai ficar preso aqui com os macacos, e aí já começou os bichos já no picado. Então vou mostrar aqui pra vocês o tour, é proibida a entrada de animais, sem animais, por favor, se vem com seu animalzinho aí, não pode entrar, tem que deixar o animal pra fora e você entrar sozinho e pegar o seu pokémon, deixa o seu animal na rua. Cuidado, cuidado, temos crianças, crianças que saem no meio do mato, crianças selvagens, tá ligado? Temos viados selvagens também, temos crianças e viados, crianças em cima de viados selvagens. É verdade, aqui é perigoso. Tem que tomar cuidado, cuidado com as crianças. Aqui é todo monitorado por câmeras, temos a trilha dos macacos. Olha, um gastri. Gastri, o gan... Olha, ele é grandão. Ele é grandão. Nossa, que bola preta grande. Olha os macacos. Aqui nas fontes são... Olha, é a mais concentrada a área de Pokestop. Se liga. As fontes, água, Pokestop. Não dá a ver água, velho. O que tem a ver água com Pokestop? Aqui o bicho pega, velho. Vários Pokestop. Só você ficar paradão. De boa. Então, mano, aqui, ó. Se liga aí. Ali é o que tem que ter cuidado, velho. Olha o quanto louco. Botado. Tô tímido, não sei porquê. Por isso que tem gente me sentindo. Trocar... Trocar Pokémon, mano? Ou de uns coisas. Não. Caralho, se tu gastando Pokébola... Quando é surtar o Pokémon, já gasta mil Pokébola. Aí eu não vim pra caçar Pokémon mesmo, mano. Eu vim só pra caminhar. Tinha que fazer exercício. Ai, que filho da puta. Não entrou. Tô só flagando o maluco ali, velho. Olha o outro, ó. Vamos ver se esse maluco vai cair, velho. Vai dar merda isso aí, cara. Vai dar merda. Tô flagando, cuzão. Aquele de preto tem maior cara do pangosto. Ele vai cair, velho. Ele vai miar. Ele não vai pular. Vai escorrigar. Ele vai pular. Ele não vai pular. Ele tem medo, velho. Vai lá. Vai lá. Mano, eu tô me sentindo muito aventureiro. Olha o cara. É que é. É que é o início da aventureira. Fim de caçada pokémon, cuzão. É que rendeu mais ou menos o dia. Não rendeu muito. Peguei vários pokémon. Peguei uns 3, 4 que eu não tinha. E é isso aí, mano. Agora eu peguei aquele trânsito, mano. O dia tá foda, parça. Ele tá embaçado. Mas olha o esquema que eu faço no trânsito. Nem vi aqui, mano. E a gente vai assim, pisão. Que da hora. Bem sensual. Não tem tanto perigo da gente se matar. Só um pouco, só. Que coisa inédita. 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 Deixa eu falar. Olha o lagaro, moleque. Olha quem tá em primeiro. Coxamei, mano. Acabei com a vida do maluco. Consegui chegar em primeiro lugar. Primeiro tempo aí foi meio complicado. Jogadores aí também cansado. Jogadores aí também cansados. Mas também em primeiro lugar. Mantendo a calma. Mantendo o ritmo. Pra manter a posição, né, moleque. Não vamos deixar cair. Olha o tamanho da bolota. Isso é coisa de gravar com a internet. É muita sorte. Esse cara fica em choque. Olha a bolota do planeta. Olha a bolota do planeta.